O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo, que é chamado tempo comum, acompanhando Jesus no seu trabalho, no seu ministério, aonde ele está anunciando a boa nova. Nós precisamos sempre notar aqui, essa boa nova que Jesus anuncia, é ele mesmo. Ele é a boa nova. Jesus não anuncia outra coisa a não ser isso. A salvação que vem por meio dele. E vocês percebam que, no início do evangelho, um homem que estava possuído por um demônio, e esse homem era mudo, Jesus faz com que esse homem fale, e, ao mesmo tempo, Jesus anda pelas comunidades, pelas redondezas, pelos povoados, anunciando o evangelho do reino. E aí, Jesus, ele se depara com uma situação, uma tristeza, uma comoção que vem no coração dele. Ele vendo aquele povo que estava ali, daquela forma, Jesus se compadece, e aí ele faz uma comparação do pastor e da ovelha. Para nós, fica meio difícil nós entendermos o significado desse pastor e ovelha, porque nós não lidamos com a questão do pastoreio. Só quem mora na roça é que dá para entender. Então, veja só, ele olha e diz assim, esse povo é um povo que vive sem ter um pastor. No pastoreio, a ovelha, ela necessita do pastor. quem cuida da ovelha é o pastor. Mas ele cuida como? Ele não permite que o lobo venha comê-la. Ele dá o alimento, ele protege, por isso que tem ali o chamado redio, né? Que, na verdade, é um curral. Então, dentro desse curral, ele coloca a ovelha e ele fica dia após dia vigiando e qualquer barulho que ele perceber, ele já está lá, porque pode ser que uma, um lobo possa vir para comer a ovelha dele. Então, imagina uma, as ovelhas sem o pastor que cuida delas. Ao ver, o lobo vai lá e come mesmo, ele destrói, ele mata. Essa comparação que ele fala, ele está fazendo a comparação de um padre para com os seus fiéis. O padre, o sacerdote, ele tem a missão de conduzir cada fiel da paróquia dele para a eternidade. Se o sacerdote, ele não tiver dentro do coração dele esse desejo, ele vai ser apenas um funcionário da igreja. que está ali. Ah, quantos batizados vai ter nesse final de semana? Ah, tem três, ele vai lá e faz o batizado. Quantos casamentos? Tem dois, ele vai lá e faz o casamento. Tem quantas missas? Ele vai lá e celebra a missa. Mas ele não está preocupado em cuidar de cada fiel. Ele apenas está cumprindo uma profissão dele no final do mês, vai ganhar o salário dele e pronto. Não é assim. Então, cada paróquia, Deus deu ao sacerdote o devido cuidado. Ele deve dar o alimento que é a Eucaristia. Ele deve dar atenção a cada fiel. Ele precisa ver se os fiéis estão caminhando, se eles estão no caminho certo ou não. e esse caminho certo é o caminho da salvação, é o caminho que leva para o céu. Senão, o lobo que é o demônio, ele vai entrar na vida dos fiéis e ele vai conduzir os fiéis ao precipício. Então, o sacerdote, ele precisa estar atento. Então, vamos pensar dessa forma. Imagina uma paróquia que o padre não aparece. Ele celebra a missa de vez em quando, uma vez por semana. Ele nunca tem tempo para as pessoas. ele não fala e não mostra para os seus fiéis o caminho certo que eles devem seguir. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Vendo Jesus, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor. Uma paróquia que o sacerdote não cuida das suas ovelhas é uma paróquia fadada à perdição eterna. junto com ele que não cuida. Que não mostra o caminho que não fala a verdade. Hoje de manhã mesmo eu estava falando que estava numa determinada paróquia e um padre ele estava falando para mim que aí nós passamos por uma cidade nessa cidade claro tinha um padre que cuidava ali né do redio das suas ovelhas aí ele disse o seguinte para mim padre esse padre dessa paróquia ele tirou a catequese aqui não tem catequese não tem casamento ele celebra missa uma vez por semana ovelha sem pastor mas me deu uma tristeza no coração eu fiquei assim meu Deus como é que essa comunidade como é que essa paróquia como é que eles estão caminhando está caminhando como se o sacerdote não cuida os fiéis se perdem se perdem agora vamos olhar os tempos que nós estamos vivendo os tempos que nós estamos vivendo é um tempo aonde muitos sacerdotes eles não estão preocupados mesmo com isso eles estão preocupados consigo mesmo eles estão preocupados com a vaidade deles eles estão preocupados com a roupinha deles eles estão preocupados com o carrinho deles eles estão preocupados consigo mesmo eles não estão preocupados com as ovelhas e é por isso que tem acontecido um fenômeno, o fenômeno é o seguinte, aquele pastor, aquele sacerdote que deveria estar cuidando daquelas ovelhas, ele não está cuidando, as ovelhas, deles que ele é responsável, elas estão indo atrás de outros padres, de outros pastores, pastor aqui que eu estou dizendo, sacerdote, eles vão atrás de outros sacerdotes que estão dando o alimento e que estão preocupados com as suas ovelhas, ele está preocupado com as suas ovelhas e as ovelhas do outro estão vindo para cá, porque cada um deve cuidar das suas ovelhas, como não há um cuidado lá, aí vem atrás do de cá, e aí começa uma perseguição por parte daqueles que não cuidam das suas ovelhas, e qual é a perseguição? Eles começam a perseguir aquele sacerdote que cuida das ovelhas deles e que, infelizmente, as deles estão indo para lá porque ele não está dando, aí eles começam a perseguir o de lá porque o de lá, porque o de lá é o certinho, ao invés de eles, diante dessa situação, eles olharem assim e dizerem assim, nossa, se minhas ovelhas estão indo para lá, é porque alguma coisa está acontecendo de errado aqui, é por isso que estão indo para lá. Então, diante disso, o que é que eles têm que fazer? Eu tenho que reavaliar a minha vida e retomar e ver aonde eu estou falhando. Não, como eles não alimentam, porque o que é que eles falam? Eles vêm para o púlpito, em vez de eles falarem de Deus, eles falam de política, porque entrou uma mentalidade dentro da igreja que o que vai resolver o problema do povo é a política. Não, não é a política, o que salva, o que resolve e a solução do povo é Deus. Se as pessoas forem homens e mulheres de Deus, nós teremos uma política sadia. Os políticos não vão pensar em si, eles não vão tirar dois para mim, não, cem para mim e um para o povo. Ele vai fazer aquilo que é necessário. Só que quando vocês vêm em busca do pastor, em busca do sacerdote, vocês querem ouvir eles falar de quê? De Deus. É óbvio. Porque ele foi ordenado e foi designado por Deus para falar de Deus, para conduzir as pessoas para a eternidade. Mas como hoje há um relaxo, e olha aí, tem gente que está gostando do relaxo. Tem gente que gosta do relaxo. Porque o sacerdote não fala que ele precisa mudar de vida aqui. O sacerdote não diz, olha, você precisa caminhar por aqui. O sacerdote diz assim, está tudo bom e maravilhoso. E quando ele diz, está tudo bom e maravilhoso, ele começa a falar coisas que não tem nada a ver. Aí as ovelhas, elas ficam com fome. Elas vão atrás do outro que está dando de comer. Aí a inveja toma conta e aí começa a perseguição em relação àquele sacerdote que está dando de comer. Aí a perseguição vem, ah, porque ele fica dando uma de piedoso. Ah, porque agora ele quer dar uma de santo. Ah, porque agora ele é isso. Ah, porque ele é aquilo. porque não cuida das ovelhas. Só que vai acontecer uma situação lastimável. Quando eles morrerem, eles vão prestar contas por não ter cuidado das ovelhas. por não ter dado o alimento que era necessário dar. Por ter levado as suas ovelhas, não no caminho da salvação, mas no caminho da perdição. Quando eu conversava com um freio, aí o freio, ele dizia para mim, é padre, aqui eu sou perseguido. E eu sou perseguido. Sabe por quê, padre? Porque eu rezo. Ele tem uma hora de adoração todo dia. Porque eu uso o hábito religioso. Os meus irmãos franciscanos ficam brigando comigo que eu estou usando o hábito religioso. eles brigam comigo, eles me perseguem, porque eu estou falando a verdade ao povo. E as pessoas, elas estão ouvindo. E aí acontece, as pessoas ficam atrás dele, aí ele diz assim, na missa dele, as pessoas vão e na missa dos outros, o pessoal não vai. E aí não acontece, não. Em vez de eles se utilizarem disso e dizer, eu preciso rezar. Então, eu preciso fazer penitência pelos meus. Porque um sacerdote que não se penitencia pelos seus fiéis, os seus fiéis não se convertem, não. Vocês pensam que a conversão se dá somente porque o sacerdote está falando bonito? Não, tem muita gente falando bonito aí, mas essa boniteza toda não muda, não. O que está por trás daquilo que o sacerdote faz é uma vida de penitência, é uma vida de oração, é santíssimo o sacramento, é dormir no chão. Porque as ovelhas, elas são rebeldes também. As ovelhas não mudam assim facilmente, não. As ovelhas, elas são acomodadas. As ovelhas, elas não querem servir a Deus. E aí entra o, como eu falava hoje de manhã, o exemplo do cura Darcy, né? Olha como era aquele homem. Olha, o cura Darcy, ele era feio pra caramba. Aí tem um sacerdote que acha que ele fica colocando maquiagem no rosto e fazendo um monte de coisa, fazendo sobrancelha e tal, tal, né? Aí a maquiagem está boa. Ele pensa que vai atrair as ovelhas pela boniteza dele. Não, não se atrai. Ovelha não atrai pela boniteza de padre. Não é. É pela santidade do padre. Então, o cura Darcy era magro, feio. Feio pra caramba. Você sabe o que é uma pessoa feia? É só olhar pra mim. Mas aquele homem, ele tinha poucas noites de sono. A comida dele era batata. Batata de manhã, de tarde, de noite. Não sei o que é isso, comer batata de manhã, de tarde, de noite, não. E não era muita batata, não. Era pouca batata que ele comia. A batina dele era surrada e velha. Não era nova, não. Aquele homem, ele não tinha nada que pudesse atrair as pessoas. Olhando assim, fisicamente, ele não tinha nada que pudesse atrair. Era pra o povo desprezar. E aí o demônio aparece pra ele, zangado, colocando fogo na cama. E diz assim, se tivesse mais três ou quatro, o inferno teria prejuízo. E aí quando ele chega naquela pequena paróquia, o povo na mundanidade, os bares cheios, as meninas se perdendo, os homens nos jogos, a igreja vazia, não tinha nada, cheia de teia de aranha. Agora veja, olha como é que é o bom pastor. Quando ele chega ali, e ele vê aquela cidade, na verdade ele estava vendo, era o império de Satanás na vida das pessoas. Então aquele homem começa a rezar, começa a pedir, e se humilhar diante de Deus. Porque ele sabia que Deus tinha confiado cada pessoa daquela. E ele não podia perder nenhuma daquelas pessoas. Então vida de penitência, vida de oração, vida de dedicação. E aí pronto, o povo começou a se despertar. E o povo começou a mudar de vida. E quando o povo começou a mudar de vida, os paroquianos das outras paróquias começaram a vir para cá. Aí os padres começaram a ficar com raiva. Estou perdendo? O que é que você está fazendo? Você está tirando as minhas ovelhas. Ele dizia, eu não estou fazendo nada. Elas é que estão vindo. Não estou atrás de ninguém. E aí um padre, que estava com muita raiva, dessa situação, ele foi lá na paróquia. E ficou lá olhando. Ele ficava apaisando. E ele começou a ver não somente um sacerdote, mas um homem de Deus. Um homem de Deus que rezava, que se penitenciava, que levava horas no confessionário, que pedia pela salvação, dos seus. E graças a Deus, aquele padre, ele foi reconhecendo que realmente ele estava errado. E aí ele pediu que o cura da, se fosse diretor espiritual dele. E aí a vida dele também foi mudando, e os seus paroquianos também. E aí Jesus está colocando hoje, vou encerrar, uma grande responsabilidade na mão de vocês. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Reze. Peça ao senhor da messe, que envie operários para a sua messe. ou seja, peça ao pai. Vocês sabiam que quem não chora não mama? Não é assim o ditado? Se aquela menina ali não chorar, não vai mamar. Se a Bruna não chorar, não mama não. Mas claro, a mãe já tem experiência, se perceber que ela não está chorando, aí a mãe já vai. Mas eu estou dizendo, quem não chora não mama, se vocês não pedirem santos, sacerdotes, vocês não terão. Ali tem três seminaristas ali. O que será deles? Não sei. Não reze por eles, não. Se vocês não rezarem, vocês poderão ter no futuro três administradores ótimos. Talvez preocupado, não é? O José Márcio, preocupado com a sua, se a maquiagem está boazinha, se está linda para aparecer na televisão, porque é para aparecer na televisão, não é? E na televisão tem que aparecer bonitinho, você sabia disso? Não pode aparecer feio, não. Vocês já perceberam? As câmeras só focalizam as mulheres bonitas, e os homens também, os feios não entram assim. Os feios é só no grandão. Na imagem total, assim, daí aparece o feio lá. Mas focalizar num feio, aí você vai encontrar o sacerdote preocupado com a imagem dele, com a boniteza, se está assim como eu falei antes. Mas ele está preocupado com ele, porque ele acha que é a lindeza dele que vai salvar? Não. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus é que salva. Não reze, não, para você ver. Não reze, não. Então, vocês rezem por os três. Porque é esses três que vai cuidar dos seus filhos e dos seus netos. E quando eles forem padres um dia, nós aqui, da vanguarda, já não estaremos mais aqui. Agora onde, eu também não sei. Porque vai depender dos que estão cuidando agora. Padres santos. eis o que a igreja católica precisa de padres santos. Artistas, não. A igreja católica nunca precisou de artista. A igreja precisa de sacerdotes que cuidem e se preocupem com as suas ovelhas. O curadar-se não vivia preocupado com a sobrancelha dele. Que ele era feio pra caramba. Ele se contentou com a feiura dele. Mas Deus mostrou que não é a lindeza humana que a atrai. mas é a santidade. Que santidade se faz aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria santíssima. E aí